Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Como hoje, porra. Calma lá mesmo, calma lá. Calma lá o filho. Dirige na moral, mano. Dirige na moral, mano. Vou começar o bagulho aqui e vai ficar quente. O que que tu tá fazendo lá dentro do banco? Vai ficar quente? Acabou parar aqui o carro. Não, filho, não. Tá lá no estacionamento. Então marca direito na próxima vez. Não, amigo, lá no estacionamento e se falar muito, você vai tomar três tiros no nariz. Pode ser dois não, senhor? Não, mano. Daí. Olha o carro militar aí, ó. Se ferrou, meu senhor. Desce do carro. Agora é o seguinte. Passa o dinheiro. Que dinheiro, senhor? Passa o dinheiro, mano. Eu não tenho só um brinquedinho, não. Peraí, peraí. Eu posso abrir a malha do carro pra pegar o dinheiro? Eu vou te destruir no meio, meu parceiro. Então você não quer dinheiro, senhor? Mano, passa o dinheiro agora. Tá. Toma aí. Dez conto. Não, mano. Me dá. Me dá o dinheiro. Dez conto, senhor. Só tenho isso. Me dá o dinheiro, meu brother. Me dá o dinheiro. Só tá sendo que eu tô de brincadeira contigo. Só tenho... ...tá para pegar o dinheiro. Isso é bem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.